E aí galera beleza? Bom vou fazer um resumo aqui pra vocês daquela situação que tava rolando lá no meu vizinho né Já tinha feito algumas postagens aqui com relação aos cachorros lá da vizinha Já tinha mais ou menos quase dois anos que eu tava tentando dar uma ajuda lá pra ele, pro vizinho Terminou que uma inquilina que mudou lá pra casa deu um apoio em fazer algumas imagens Outras pessoas já tinham visto a situação e conseguiram acionar uma ONG né Esse protetor de animais e tal, o pessoal teve lá e conseguiu fazer toda essa movimentação aí Vou colocar alguns trechos aqui pra vocês E os cachorros conseguiram ser resgatados, hoje aparentemente eles vão resgatar o restante né Então acompanha aí, eu vou colocar o trecho do vídeo do que passou na TV, as cenas né E alguns trechos do pessoal da ONG, que deu suporte E pra finalizar eles fazendo o resgate aí dos cachorros através do deputado Que teve lá no local Depois eu vou estar colocando aí o nome do deputado Até aqui mesmo, o momento que eu tô falando vai aparecer porque Pelo menos fugiu a memória do nome dele, beleza? Vai acompanhando aí Acaba morrendo A pessoa que gravou a cena e preferiu não se identificar Procurou uma instituição protetora de animais e denunciou o caso Roberta, diretora do abrigo, ficou assustada com as imagens e resolveu procurar a polícia Chegou uma pessoa solicitando o resgate Inicialmente eu falei que não né, porque a gente tem 100 cachorros no nosso abrigo Aí eu perguntei pra ela, o que que aconteceu? Aí ela mandou esse vídeo né, com essa denúncia Aí eu falei, esse aí não tem como fechar os olhos, a gente vai ter que ajudar Mesmo que a gente não consiga resgatá-los Pelo menos a parte de cidadão nós fizemos né, que foi a denúncia Segundo as denúncias feitas à instituição protetora de animais Existem pelo menos 20 cachorros convivendo no quintal Sem conforto e sem as mínimas condições de higiene Pra piorar, eles passam o dia inteiro sem comida Só são alimentados à noite quando o dono da casa chega Os denunciantes também disseram que além da quantidade de ração ser insuficiente O alimento ainda é jogado no chão Pessoal, tem dois dias que nós estamos recebendo denúncias De um caso de maus-tratos em Taguatinga São cerca de 25 cachorros que estão em condições insalubres Sem água, sem comida Inclusive os cachorros estão matando um ao outro por conta de fome Esse é um caso muito triste Hoje pela manhã acionamos o Ibram E juntamente com a nossa equipe estivemos no local Pra poder fazer a verificação Que obviamente foi constatado caso de maus-tratos O Ibram já tá fazendo a notificação juntamente com a polícia militar Pra que esse suposto doutor responda pelo crime Já que maus-tratos no Brasil dá cadeia Tem dois dias que nós estamos buscando uma solução E graças a Deus nós conseguimos um abrigo Que apesar das dificuldades Vai nos ajudar nesse momento Já ajudando a resgatar os filhotes As mãezinhas que estão amamentando E aos poucos nós vamos conseguir resolver a situação Pessoal, tô saindo aqui da sessão na Câmara Legislativa E vamos lá resgatar esses animais Porque hoje nós vamos salvar mais vidas Melhor filmar aqui da rua, né? Vai mais pra frente então Se tiver a fila saindo Tá então galera Você que acompanhou aí até o final, né? Deu pra ver que o pessoal esteve lá no local O deputado Daniel aí Esteve lá no final do dia Resgatando os cachorros A uma parte, né? O pessoal do abrigo aí Deu um suporte imenso Em questão dessa denúncia De entrar em contato com o deputado E eles conseguiram um local Pra poder estar levando esses cachorros aí Até fazer a doação, né? E tirar eles daquela situação Então assim, a gente só tem a agradecer No caso, nós que somos vizinhos ali, né? Estavam tendo bastante problema Com relação ao fedor Ao barulho E ver essa situação que estava acontecendo lá Beleza? A gente só tem a agradecer aí A gente não teve apoio Do governo Apesar de várias denúncias Que nós fizemos Não teve suporte Mas teve essas pessoas aí De bom coração aí Que deu esse suporte aí Pra gente Beleza? Um forte abraço Se você gostou do vídeo aí Vai deixando um like aí Se inscreva aí no canal Beleza? Valeu Forte abraço Boa noite Boa noite